Só lembrando vocês, meus consagrados, que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball, o maior aplicativo aí com informações sobre o futebol do mundo, né? Um aplicativo muito bom mesmo, ali você vai contar diversas informações sobre o seu time favorito e muitas outras coisas. Então o link tá aí na descrição, bora pro vídeo! Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Poltero Gamer. E bom, galera, dessa vez aqui eu vou trazer com vocês mais um vídeo no canal, beleza? Dessa vez eu vou trazer com vocês e de novo um vídeo bem legal. Hoje eu vou estar mostrando com vocês, então, a atualização de uma shaders que saiu aí pro MCPE, que se chama... eu esqueci o nome, né, cara? Power Super Super Power, não lembro agora qual que é o nome. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Power Shaders, na verdade, né, cara? Eu estou confundindo os nomes toda vez, cara. Mas basicamente, então, essa aqui é uma shaders muito bonita mesmo, vou mostrar pra vocês algumas características dela, né, cara? Uma que vocês já podem perceber é que ela tem aquela movimentação que é muito da hora, cara, que você consegue encontrar nas folhas das árvores e também ela é bem leve, tranquilo, 2 meg, então provavelmente vai estar rodando seu aparelho de boa aí no meu, nem tá travando, cara, coisa que é bem difícil em shaders. Mas vamos lá, se você gostar, deixa o seu like e também se inscreve no canal se você não é inscrito. E, né, me desculpa aí, eu não soltei muito vídeo essa semana porque eu não tava com muita vontade mesmo. Mas vamos lá. Seguinte, então, meus amigos, estou aqui no mapa, beleza? Que é de parque de diversão. Eu sei que não vai se assemelhar muito com o mapa de vocês, né, porque vocês não sabem construir cadeiras, zoeira, tá bom, galera? Mas basicamente, então, ele tá até meio que bugado, eu acho, porque eu tive que fazer algumas alterações nele. Mas olha só, cara, dá pra você se assemelhar aí com o seu mundo, se você for aquele cara muito construtor mesmo. E a gente pode perceber, ó, que em campo aberto fica bem invisível as coisas. Vamos ver aqui, ó, mais pra dentro, onde tem um monte de construção, né, Geralmente, quando você vai jogar aquele survival, você quer fazer aquela megacidade, né, cara? Então você vai fazer um negócio bem trabalhado, cheio de construção em volta. E olha só, mano, aqui a gente já pode perceber que a Glowstone, que serve pra tá iluminando, realmente ilumina muito bem. Cara, tem um negócio aqui que eu percebi, que eu não sei se isso aqui é do mapa ou não, talvez seja, né, que tem esses quadros diferenciados. Eu não sei se é da Shaders ou não, eu acho que não, né, cara, porque já veio no mapa. Mesmo assim, vocês podem tá conferindo aí, cara. Recomendo sempre que vocês baixem pra tá deixando o feedback, né, vamos entrar aqui nesse parque pra gente ver. Eu não vou deixar o link do mapa na descrição desse parque, porque eu não lembro do dia que eu peguei, tá bom? Tava aqui no meu celular já, tava baixado há um bom tempo já, tranquilo? Olha só, então, vamos aqui pra essa parte, né, vamos pular aqui essa ponte. E olha só, aqui seria como se eu estivesse no começo, né, andando no survival. Mano, olha só que incrível, velho. As nuvens, elas são bem, né, cara, diferentes aí. Vocês podem ver ali que a gente tem um formato meio estranho. E elas vão desvanecendo e desvanecendo de novo. Olha só, não sei se vocês perceberam, mas meio que tem uma espécie de... Ou então eu tô ouvindo coisas, né, cara, mas tá meio que, sei lá, parece que tem uma neblina aqui. Eu devo tá meio louco essas horas já, mas mesmo assim eu curti pra caramba. Recomendo que vocês baixem, né, mano? Eu já falo isso um monte de vez, porque realmente é pra os senhores testarem aí também, né? Porque senão não vale muito a pena eu trazer. Aqui, ó, a gente vai perceber então que como tem a glowstone, né, cara, e também tem as árvores, a iluminação da glowstone acaba aqui batendo ali. Ficou show de bola. Deixa eu ver aqui onde é que a gente pode ir pra ter uma visão melhor aí das coisas. Aqui, ó, a gente pode ver outro setor. Cara, eu curti pra caramba aí. Vamos fazer o seguinte agora. Vou botar de noite pra gente ver como é que vai ficar essa brincadeira. Olha só que incrível, galera. Vocês podem ver que a iluminação de noite aí, dependendo do tanto que você colocar de fonte luminosa, né, cara? Que no caso aqui é a glowstone, mas eu vou... Como eu tô aqui na 1.10, né, eu vou pegar com vocês também a lanterna. Deixa eu só ver aí a lua. Olha só, a lua é bem simples mesmo. Eu curti as estrelas porque elas variam aí. Eu não sei se isso aqui é uma ilusão de ótica ou não, mas a cor dela, quando você olha, geralmente muda, fica piscando. Um negócio meio louco, né, cara? Acontece na vida real também. Quem nunca viu a estrela de cor diferente. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui a lanterna. Tá em português, meu Minecraft, né, cara? Graças a Deus. Senão eu ia ter que escrever leque terno, né, mano? Vamos pegar a lanterna. Deixa eu fazer o seguinte já também. Vamos pegar aqui, ó, a tocha. Eu vou pegar esse pepino do mar que também serve pra tá iluminando. E a fogueira, né, cara? Porque aí a gente consegue tá vendo aí tudo que pode tá fazendo aí de iluminação, né? Vamos começar aqui com a lanterna, então. Vou colocá-la aqui no meio das árvores. Olha o tamanho do espaço que ela ilumina, cara. Curti pra caramba aí. Vamos agora para o próximo, que é o pepino do mar. Ele é muito discreto mesmo, né, cara? Eu não sei nem como é que acende ele. Pô, tem que colocar no fundo do mar pra ele acender? Ah, é verdade. Então não compensa muito eu mostrar pra vocês, né? Gafes do ponteiro. Vamos aqui nesse espaço que tá mais flat, né? Olha só. Ilumina pra caramba. E a fogueira aqui... Ô, louco, mano. Eu não sei se é do mesmo... Acho que é do mesmo tamanho, né? Talvez seja do mesmo tamanho. Então, as três... Deixa eu colocar de novo a lanterna aqui pra gente ver o brilho dela. Porque as texturas também podem tá alterando isso, né? Mas eu acho que as três aqui são do mesmo tamanho, cara. Então, vocês até se perceberam alguma diferença aí. Porque eu acho que... Aliás, eu acho que a da tocha é menor, né, cara? A da fogueira é maior. Mas aí vocês podem tá deixando nos comentários, tranquilo? Mas então, basicamente, isso aqui foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não se esquece aí de deixar o seu like se você puder. E se inscrever no canal se você não é inscrito. E nós, galera. Bom final de semana pra todo mundo. Tamo junto. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!